O que vocês são? Nós somos ninjas, mutantes. Tecnicamente, tartarugas. Ah, e adolescentes. Não é um grupo de heróis como os outros. Esse aqui é bem mais casca grossa. Eles não se pareciam com tartarugas, eles eram tartarugas. Eles têm mais de 1,80m e sabem falar como a gente. Demais. As tartarugas ninja, domingo, às 5 da tarde, depois de Polônia e Colômbia, na sua temperatura máxima.